A Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu nesta terça-feira com governadores para discutir a onda de invasões a propriedades privadas no país. No encontro, eles discutiram sobre o direito de propriedade e o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Confira na reportagem. De fora, o movimento de parlamentares já indicava que a sala de reuniões da Frente Parlamentar estaria lotada. O tema central das conversas girou em torno do aumento de invasões em propriedades agropecuárias desde o início do ano. Nós somos contra a invasão diária. Nós precisamos, sim, ter a reforma agrária, mas de uma forma correta, justa e também que as pessoas entendam que a invasão de terra é crime. Com o intuito de investigar esse movimento de invasões, a Câmara dos Deputados deve instalar ainda esta semana uma comissão parlamentar de inquérito que terá o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária. É óbvio que a Frente Parlamentar estará presente nisso. Nós vamos influenciar na escolha dos membros, vamos colocar o nosso pessoal lá dentro, que o objetivo principal é que a gente consiga efetivamente descobrir de onde está saindo o financiamento e de onde está saindo a ordem para esses movimentos organizados. Não é barato e não é fácil fazer uma mobilização tão forte e tão grande quanto essas que fizeram no Carnaval e fizeram agora no mês de abril. Principalmente essas invasões organizadas, como foi o caso da Embrapa e o caso da Suzano. Pelo menos três governadores foram convidados para a reunião da FPA e puderam levar um pouco das experiências de cada estado na questão da regularização fundiária e as ações que têm sido adotadas em relação às invasões registradas. Toda a terra invadida foi reintegrada imediatamente. Nós tivemos três casos agora no início do ano, em janeiro, que também em 24 horas o Estado já tinha feito a reintegração de posse. Tolerância zero, não só com as invasões, que é um crime contra a propriedade, contra a vida das pessoas que vivem, que era um direito legítimo de trabalhar e produzir, e não importa se essa propriedade é do grande, do médio, da agricultura familiar, do pequeno. Qualquer cidadão no Mato Grosso, acho que em qualquer um dos estados aqui representados, nós iremos garantir, no nosso caso, com tolerância zero, aplicando imediatamente aquilo que já existe, previsões legais. Um assunto que não estava em pauta, mas que também repercutiu aqui na sede da FPA, foi a decisão do STF de derrubar a liminar que suspendia a cobrança da taxa do agro em Goiás. A taxa foi criada pelo governador Ronaldo Caiado no ano passado e cobra até 1,65% em cima da produção agropecuária do estado. Aquilo que já não é inédito em Goiás, aquilo que já existe em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, está certo? No momento, nós precisamos também de usar de uma ferramenta onde as pessoas recebem o incentivo fiscais, recebem também ali a condição de produzir e que nós, naquela hora, pedimos uma contribuição. O projeto de lei entrou em vigor no início desse ano e criou a Fundeinfra, Fundo Estadual de Infraestrutura dentro da Agência Goiânia de Infraestrutura. Um conselho gestor foi formado para gerir os recursos. Parlamentares favoráveis à taxa explicam que o valor arrecadado será aplicado em benfeitorias. Nós temos uma taxação, ela foi vinculada diretamente à infraestrutura das nossas vias. Isso vai ser muito importante, desde que nós temos cada vez mais o estado aumentando a sua produção, abrindo novas áreas, onde áreas que antigamente era vista como áreas que não tinham compensação de ser áreas com potencial de grãos e hoje é uma realidade dentro do estado de Goiás. Mas nós temos muitas pontes, nós temos estradas precárias e ainda novas que devem ser feitas com essa arrecadação da taxa do agro. que não são as pudorticas.